É banana, foi bom enquanto durou o nosso romance Fala cambada Tudo de boa aí, aqui tá ruim o negócio Quer dizer, tá ruim, tá bom Eu comecei até desanimado Tudo indica Que é esse rolê aqui que eu tô dando agora É o último rolê na banana É verdade, é o último Tudo indica, bora ver se vai dar certo Tô indo ali agora fechar o negócio com o cara Pô velho, eu vou te falar É de quebrar o coração Banana que já teve comigo aí vários momentos Vários rolês, várias viagens Caraca velho, é estranho Vixe, a gente acaba pegando carinho né velho Pela moto, pelo carro Da mesma coisa que a gente pega por um animal Um cachorro, um gato E eu já tinha feito outros ditos aí Dizendo que tinham feito proposta pra comprar ela e tal Mano Minha moral cara, eu tô ruim Putz É, vai complicado Eu sei que É claro, eu que escolho né Se eu quero vender ou não e tal Mas eu preciso vender ela cara Tô vendo aí se eu pego outra moto Bora ver Será que vai dar certo Se eu vender ela agora Será que o cara vai ficar mesmo com ela Até então Combinado né Última vez que eu passar por essa vista aqui com a banana Já passei aqui de madrugada Já passei aqui a noite Já passei aqui de dia De tarde Então Pois é, tudo indica né Que tá tudo certo Mas, eu sei O cara não é da cidade né Bora ver Tem que ver o processo Tem que ver o negócio de cartório Passar por nome e tal Bora ver bicho Não sei nem o que falar Tô pra baixo Ô banana Banana Caramba É É, eu não sei o que falar não Não mano Não tô falando sério Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar mais nisso aí Mas tem o que falar velho Sem palavras aqui Pra falar sobre Sobre ela Sobre o rolê Peguei essa moto Que tão feinha velho Boa Dei um grau nela Deixei ela arrumadinha Detalhe moço Pô Gravei o vídeo da interesseira com ela velho É doido Quando eu mando foto no whatsapp da banana aqui Nego Fica doido velho E nas fotos então Quando eu tiro foto com a galera As motos todos juntos Sem a banana Se destaca pra caramba Cara Por causa da cor dela Né Geralmente a gente vê Muita moto preta Vermelho Tal Cinza E amarelo São poucas Cara Aí bota a banana No meio de um monte de moto Assim bicho É dar um destaque do caramba Chegando aqui No cara aqui Véi Bora ver O cartório Tá fechado Hoje Pelo menos daqui né Não vem em outro lugar Se tá aberto Vem que eu consigo resolver Hoje É galera Foi embora a banana Véi Vou aqui ficar na moto do mozão Que a banana foi vendida Véi Não acredito Ela tá bem aqui Fiquem vocês Com a última imagem dela Véi 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 Vamos lá. We could see clearly now We could see clearly now We could see clearly now That I can't stop We could see clearly now 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 We could see already We could see clearly now I feel like we could see... I feel so We could see clearly now nosso romance mas é isso vamos embora agora vai ter vídeo aqui velho tudo no mozão porque só sem moto é velho e agora como é que vai ser o canal junho vai parar canal não vou continuar aqui noto de velho agora é assim uma xj agora a gente vai pra cima agora vai para pegar a xj um que vão trabalhar que já a gente tá de xj se deus abençoar né velho enquanto isso vai chegar aqui na 152 ela tá bolada com o que eu tô falando a modela não tô falando mal não mas vai ser aqui enquanto isso é na 150 de uma razão eu tô tentando sorrir aqui mas tá fora não dá pra sorrir não bicho a banana foi embora velho foi embora banana banana bicho o meu deus do céu mas é isso galera deixa aí na descrição eu não deixe no comentário aí sua a sua lamentação aí deixar as imagens da banana aí para vocês aí tá beleza você acha a música marcha fúnebre botar para rolar aí que eu tô triste velho e valeu valeu e aí 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 e aí